é só aqui pessoal se inscreva no canal de youtube pessoal no canal do laelso de zizi lá pessoal tem aquela focinha lá para o canal dar certo laelso de zizi você do coite vão lá no canal de youtube me der aquela focinha lá canal laelso de zizi pessoal se inscreva lá para me dar uma focinha lá no canal de youtube hoje é a prefeitura de sangue lá pessoal prefeito diogo alixande mandou a máquina aqui para ajeitar o caminho o chão de casa aqui pessoal